2N astro, TT do brilho Nunca que tu vai me ver de cara, sempre de cara fechada Sai da frente do trem bala, porque a tropa tá sem freio Posturado, isso nem marra minha mente Doutrinada, fé inabalável, me fez chegar onde eu nunca imaginei E a luz sempre repara, se cair na lábia vara Se esquivando de emocionada, que a love eu fico ausente Trem bala, então sai da frente, se não descarrega o pente Nós nunca vai contar bala pra X9, pra PM Se o 2N mandar, você desce novinha Brota e se perde pela fazendinha Enquanto as amiga em brasa Você tá sentando pros mais procurado do Rio Se o 2N mandar, você desce novinha Brota e se perde pela fazendinha Enquanto as amiga em brasa Você tá sentando pros mais procurado do Rio Nós tá nos acessos de X-Trem É a tropa do mantém Multiplicando o ar de 100 fazenda Lê mãozinha chorada 2N convocou a tropa toda Putaria a noite toda Maquanhal da fazenda Faz você se soltar Essa é a tropa da fazenda E tua chá sensacional Fuma um beck enquanto senta E faz macete no meu par Na cama tu é sedenta Os cria não vai perdoar Gestão do plano é setenta Jajalini vai cantar Se o 2N mandar, você desce novinha Brota e se perde pela fazendinha Enquanto as amiga em brasa Você tá sentando pros mais procurado do Rio Se o 2N mandar, você desce novinha Brota e se perde pela fazendinha Enquanto as amiga em brasa Você tá sentando pros mais procurado do Rio 2N astro Meu jovem gay Dê teus e no beat